O Hospital Amadora Sintra não se ocupa só com os cuidados de saúde. Pelo quarto ano consecutivo, o Hospital Fernando Fonseca vai realizar no próximo domingo a Corrida pela Saúde. A corrida conta com os patrocínios da Italian Motor Village e Garmin. Seguindo a tradição, a Garmin doou televisões ao serviço de pediatria do hospital. Tendo a prova 4.500 participantes, o Raposo sente-se orgulhoso por mais um serviço prestado à população. Para nós o significado desta prova é o reconhecimento que a população, desta maneira simples, mas com muito significado, o reconhecimento que a população tem para com o hospital e para com o serviço que o hospital presta em prol da saúde de todos quantos vivem nos concelhos de Amadora e Sintra. Todos os anos a participação tem aumentado, sendo que a prova será para continuar a crescer. Todos os anos temos posto a fasquia mais alto, não só em número de participantes, mas acima de tudo na qualidade da organização e também no apoio que temos vindo a sentir e a ter efetivo de um conjunto de instituições que também desenvolvem a sua atividade aqui nas zonas de Amadora e Sintra. O presidente da Associação de Atletismo de Lisboa sublinha ainda mais a importância da prova, sendo a quarta maior da região de Lisboa. Conforme tive a ocasião de sublinhar, é para mim, e é extremamente interessante, ver uma entidade privada ocupar-se de uma prova de cariz atlética. Portanto, no conjunto do movimento desportivo que é a Associação de Atletismo de Lisboa tutela, ela é das provas mais importantes que nós temos para além do nosso calendário competitivo. Este ano, a prova contará com a presença de atletas de renome, como Eduardo Bengani, Eduardo Henriques e Lucila Soares, entre outros. A ideia é que cada vez mais atletas de renome participem nesta corrida. A Associação tem tentado, junto dos clubes, que os principais atletas dos clubes atuem. Não é uma deriva fácil, mas estou convencido que sim, que vamos conseguir, como anos anteriores, induzir os clubes a que tragam os seus atletas a essas provas. Sendo Rita Borralho um excelente exemplo de força de vida, esta é madrinha oficial da prova, deixando uma mensagem aos jovens. Não fiquem em casa sentados, a ver televisão, agarrados ao computador, que arranjem sempre uns minutos para se dedicarem ao desporto. O desporto é uma escola de virtudes e que faz bem a toda a gente. Digamos que se eu não tivesse feito desporto, eu talvez não sobrevivesse a esta doença. Então, quanto mais desporto a gente faz, mesmo que seja só de lazer, vai ficar mais habilitado e mais forte para responder a estas tempestades que às vezes aparecem na nossa vida. No domingo, vamos todos correr pela saúde.